Em Porto Alegre, hoje, Grêmio e Vasco, João Marcelo faz pênalti em Luciano, acompanhe. Pênalti, pênalti! Bismarck vai lá, bate, faz, faz, um para o Vasco, zero para o Grêmio. No segundo tempo, Maurício entra na área e é derrubado por Luiz Carlos Vink. Pênalti! Agora contra o Vasco, em Assis vai lá, bate e marca. Final, Grêmio, um, Vasco, doze jogos sem vitória, também um.